Música Publicada no Diário Oficial da União de hoje, a alteração no sistema de registro das autorizações de internação. Esse é um cadastro oficial do Ministério da Saúde para identificar os estabelecimentos de saúde do país, públicos ou privados, conveniados ou não com o Sistema Único de Saúde. O objetivo é evitar o registro de pacientes já cadastrados como mortos e, dessa forma, minimizar possíveis erros e também fraudes. O novo sistema passa a estar disponível pelo Ministério da Saúde a partir do fim deste ano. De Brasília, Leandro Alarcon.